Pra você, tem um recado agora do SuperZone, é do LL, acompanha aí. É, boa tarde, eu tenho uma oferta pra você, meu amigo. Você vai ligar agora no 3254-6100, porque tem SuperZone por apenas 300 reais. Eu disse, 300 reais é muito pouco. Pra você ter em casa um purificador de água, certificado pelo Inmetro, com duplo processo de filtração em três opções de cores. Tá vendo, ó? SuperZone Soft Baby. Tem branco, tem black e tem vermelho cereja. Escolha o seu, mas tem que ligar. Tem que ligar que é promoção de São João. É promoção que vai durar enquanto tiver estoque. Ligue pra SuperZone agora e garanta o seu. E se duvidar, a gente parcela. Se duvidar, a gente parcela. Faz lá uma pechinchada. Fala com a vendedora. 3254-6100. Eliel, tem com água gelada? Também tem com água gelada. SuperZone Soft Fit, esse aqui é o menor do mercado. Ele é pequeno e o preço também é pequeno. Ligue pra SuperZone. Ligue. 3254-6100. Esse é o número. 3254-6100. Ou compra nos estandes. Onde tem estande? Salvador Shopping, Center Lapa, Shopping Paralela, Bela Vista e Shopping Barra. SuperZone é a solução e por um precinho que cabe no seu bolso. É com você, meu amigo. Tá aí o recado do... Tá aí o recado do...